Fala, amigo da Barco de Estão! Tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhada um pouquinho nos barcos que estão aqui em montagem. Então, bora dar uma olhada. Então, amigo da Barco de Estão, tem uns barquinhos aqui que estão em montagem. Esse aqui eu ainda tenho que fazer review. Acho que eu podia até fazer aqui o review. Um barquinho que estava montado pra lá, a gente colocou aqui. Colocou piso EVA e tudo mais. Ficar coberto, né? Muito barco fica coberto justamente... A maioria dos barcos que a gente não está trabalhando, a gente deixa coberto. Porque suja muito, entendeu? E aí, pra não ficar sujando e tudo mais, Eu acho que eu vou fazer logo, logo o review logo desse barquinho. Uma V-Max, ó. Para-brisa devido. Vocês sabem que ela estava ali um tempinho. Com 115, tá? Vindo mais pra cá, a gente tem mais barco coberto. Dezão. Já está polido, né? Os barcos que estão com esse detalhezinho, está tudo em polimento. Dezão, tudo mais. A gente tudo faz esse detalhe agora, né? Sempre tentando melhorar. Essa V-Max 1 está montando aqui, de 6 metros e meio. Terminando de colocar a parte de ferragem. Já está até com um carpetezinho e tudo mais. Está prendendo a parte de ferragem. Partezinho aqui, ó. Que tem, né? Geleira. Acredito que ainda vão fazer a geleira aqui. Isso. Mas já está com a parte elétrica dela no local. Sonzinho. GPS sonar. Hulk. Tudo mais. Os relógios. Do 115zinho. Aí depois vai para a parte de tanque, né? Que a gente tem algumas montagens, como eu falei. Tem a parte elétrica. Tem a parte de ferragens, né? Que a gente tem. Que é colocar o piso. Prender o piso. Que às vezes o piso vem solto. Justamente por quê? Para montar. Imagina. Ah, eu vou passar um cabo aqui. Bem aqui tem que passar um cabeamento, uma mangueira. Esse piso fixado. Não vai atrapalhar? Fazer a pessoa ter que entrar ali no porão? Não é melhor deixar isso solto? E depois prende? Pois é. Então é assim que a gente faz. Aqui o 115zinho. 115. CT. Bem bacaninho aqui, ó. CTzinho. Command Truss. Fica muito bom, cara. 115 HP com a VMAX 6,5. É excelente. Essa aqui ela parece até grande. Eu não sei por que esse branco deu um aspecto maior. Aqui a gente tem também a VMAX Zinho. Slim. Slimzinho aqui. 150 HP. Suzuki, meu amigo. Chega a estar tochado aqui. Tão grande que é o bichão aqui. O pessoal pergunta. Comenta aí se vocês quiserem que eu faço um vídeo falando um pouquinho das especificações do Suzuki. Posso falar assim? Aqui a gente tem já tudinho. Chave geral de uma bateria aqui. Bem bacana. Olha só. Já está com o amortecedor, tudo. Tanque. Está no local, né? Isso aqui está só esperando o estufamento. Então já está tudo pronto. Tanque, tudo mais. Até a boia. A gente coloca um carpetezinho para não dar interferência. Aqui, ó. Já está as caixas secas. Já está com batente. Essa aqui já está pronta. Literalmente só para pôr estufamento. Capota já é bem mais rápido. Está com o somzinho. GPS sonar. Manetezinho ali. Olha o computador de bordo. Acho que já está com a geleira. Isso aqui está completinho, ó. Isso aqui é uma Slim de 7 metros por 2 de largura, se eu não me engano. Bem bacaninha. Bem bonitinha. Como vocês podem ver aqui, ó. Ainda tem a direção e tudo mais aqui. Os computadorzinhos de bordo. Só tem um relógio, mas como eu sempre falo, um computador de bordo que mostra tudo. Opa, coloca aqui. Já é o suficiente, entendeu? Para cá a gente tem cabinada zona. Bem bacana. Cabina, uma semi-cabinada, né? Olha o tamanho. Olha o espaço que a gente tem aqui dentro. Não, isso aqui merece eu entrar nela. Espera aí. Isso aqui merece eu entrar. O pessoal está colocando os acrílicos aqui, né? Ó. Bem bacaninha os acrílicos. Já fica ruim de ficar dentro. Começa a ficar quente. Vai pôr a portinha. Já está aquele acrílico na porta e tudo mais. Montagenzinha aqui. Os bancos. Os bancos são tanques. Tá? Dois tanques. Aqui já tem um tanque. Aí a cabine dela é só até aqui. E aí a gente tem aqui um banco em U aqui atrás. Diferente, né? Ó. Sentar e tudo mais. Dá para levar ali, ó. Ali dá para levar três pessoas. Vamos pôr três pessoas. Três a quatro. Então ali leva umas sete, oito pessoas. Aqui dá para sentar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cara, dá para levar umas doze, até quatorze pessoas dependendo aqui. Chave geral. Tudo bacaninha. Caixas secas. Tá com duzentão C-Pro da Mercury. Bem bacaninha aqui o motor. Tudo cobertinho. Bem bacana. Como esse aqui está em montagem, por isso que ele está descoberto. Aí quando monta, a gelona para cobrir isso aqui tudinho. Mas aí a gente coloca e cobre logo, né? Um motorzinho que ia ser utilizado a versão tradicional de rabeta de vinte polegadas. Aí foi para vinte e cinco. Por isso tem essa diferença de altura. Justamente por causa da placa de captação que ela tem que bater sempre numa altura mais ou menos em relação ao fundo, né? Tem tudo no manual certinho, bacana. A gente tem aqui dois cabinados, outros... Tem um monte de barco diferente que a gente está montando, né? Por isso que eu estou espaçando os vídeos de montagem. Justamente para ter bastante coisa para apresentar para vocês. Aqui os 115 Pro. Já está quase tudo finalizado aqui. É só ligar as coisas, ó. Já está a bomba de porão no lugar. Tudo mais. A parte ali dos relógios. Sanefa na lateral. Aqui, ó. Já está com o local aqui só para depois prender nas bombas de porão. Embarcaçãozinha de sete metros. 115zinho. Vai ficar muito bom. Vai conseguir empurrar tranquilo aqui os dois motores, né? 215 C Pro. Bem bonitinho, brilhando, ó. Eu fiz até o vídeo do 115 C Pro. Você pode procurar aí. Eu acho que eu coloquei o título. Melhor motor de trabalho. Algo assim, entendeu? Então, você procura lá que tem um vídeo eu falando um pouquinho. Porque ele também tem suas vantagens, né? A versão de trabalho tem vantagens em comparativo às outras versões. Aqui a gente tem uma semi-chatona de sete metros e meio. Depois eu mostro. Aqui a gente tem uma semi-chatinha de, se eu não me engano, cinco metros e meio. Olha como ela está bonitinha. Ela não tem um castelo de proa, né? Aí você tem um aproveitamento de plataforma até aqui. Fica legal. E aí justamente esse aproveitamento de plataforma, porque você fez o castelo de proa, ia dar zerada aqui. Ia ficar muito apertado por porta-varas, entendeu? Aí deu pra pôr um porta-varas. Aqui, as caixinhas secas. Tudo mais. Ficou um aproveitamento muito show. Tá com o comando sextavado, né? O comandinho. Aqui a gente tem um tanque. É, já tá preso aqui o tanque de combustível. Já tá no local aqui o tanque. Deixa eu... Não tem unha pra tirar, mas tá o tanque aí. Aqui a gente ainda tem acesso ao viveiro. Viveirozinho dela. Bem bacana, ó. De viveiro todo soldadinho, lacrado. E aqui a gente ainda tem a plataformazinha. É, o tanque já tá no lugar. Tá com suspiro. Plataformazinha. Pininho aqui. Altura de espelho de popa. 15 polegadas, ó. Bem bacaninha. Essa aqui, meu amigo. Você que tem um 30 pra adaptar, fica bom. Você que tem um 40... Sabe aquele 40? Dois tempos. Pé duro. Da Yamaha, por exemplo. Que não tem powertrim. Meu amigo, ia ficar muito bom. Aqui na loja tem um 40, dois tempos da Rideia. 15 polegadas com powertrim. Ai, ia ficar muito top, mano. Com um powertrimzinho aqui. Ia virar um foguetinho. Que ela é larguinha, ó. Nossa, fica estável e ao mesmo tempo levinha a embarcação. E não é uma embarcação também... É uma embarcação super robusta, tá? Ela tem até reforço aqui, ó. Entre aqui as cavernas e tudo mais. Reforço, reforço de fundo. O bicho aqui é um... Se for pegar proporcionalmente ao tamanho dela, é um tanque de guerra, né? Mas pra cá a gente tem uns barcos. Tem meu barco aqui que... Tem que mexer nele. Deixa isso pra outro vídeo eu falar. Um dia, um dia, um dia. Quem sabe eu troco o estufamento dele. Uma hora eu troco. Esse barquinho aqui chega até empoeira. Ai, anda. Uma hora eu mexo nele. Pra que que eu vou mexer? Vai ser um ando mais. Eu tenho que andar mais. Quero filmar dando 57, 58 milhas. Quase 60 milhas. Minha aposta é que um dia eu ia fazer um barco com 115 de pesca. Por quê? Uma coisa é fazer um barco speed. Esse aqui não é um barco speed. É um barco de pesca que anda muito. Outra coisa é fazer um barco só pra correr. Que eu ia fazer um barco de pesca com 115 pra dar 60 milhas, entendeu? Lógico, sem ser um béis e sem jack hidráulico. Porque se eu meter um jack hidráulico, aí acaba a graça. Aí você tira 22, que tá a máxima. Eu boto uma 24, 25. Boto o jack hidráulico que ele vai rodar e vai andar mais de 60 milhas. Não, é sem jack hidráulico, entendeu? Essa aqui é a aposta que eu tenho aqui com o pessoal. Aqui a gente tem umas 6,5. Vídeozinho que eu fiz até de montagem. 175 vezes 6, linda aqui. Tá tudo montadinho já no lugar só pra pôr as baterias, bomba de porão, direção hidráulica. Ó, que molinho que fica. Bem bacaninha aqui, eu já fiz vídeo dela. Que mais pra cá a gente tem montando um bote. É tanta coisa, né Lucas? É, bote solimões aqui. Um botinho. Tem dois. Tem um lá no canto igual esse. Mas é igual, então eu não vou filmar ele. 60, 4 tempos da Yamaha. Bem bacaninha aqui. Já tá com uns reloginhos, multifuncional, direção. Já tá no lugar. Tudo bem bacaninha, buzina. E é um bote solimões completo com 60. Fica muito show. Muito bacana aqui. Aqui a gente tem umas linhas que chegou os 60 dela pra colocar. Cara, tá polida, tá lacrada. Não vou nem tirar daqui as linhas que estavam esperando os 60 pra colocar. E aqui tem outro bote solimões. Também tá sofrendo polimento e tudo mais. Falta a gente só colocar o estufamento aqui. Na verdade, acho que o estufado já tá até aqui, ó. Pelo que eu tô sentindo. Eu não vou desfazer o trabalho do rapaz aqui que tá fazendo polimento. Mas, se eu não me engano... É, os estufados já estão até aqui dentro, ó. Falta só prender os estufados no local. E tá com 100. Sim. Sim. A gente falou. Mas... É um bote solimões. Tradicional. Tradicional. Não tem nada. Não temos modificação de casco. Nem nada. Com 100 HP. Eu provavelmente vou fazer esse teste sozinho. É... Então, eu vou tentar filmar ao máximo. Até porque vocês devem ficar curiosos. Pra saber como é que um barco que a gente recomenda até os 60 tá com 100. Entendeu? Eu vou filmar pra vocês, tá? Bem bacaninha. Polimentozinho agora. Então, é isso, galera. Mostrando aqui um pouquinho dos barcos que estão em montagem, né? Daqui a uns 10 dias eu volto pra vocês pra trazer mais novidades de barcos que estão em montagem e tudo mais. Lembrando que o nosso barquinho a gente faz review, faz teste. Então, segue a gente aí. Vá com a mais forte e vá de Titã. Vá com a mais forte e vá de Titã. Tchau.